Hoje foi um dia, tive a oportunidade de conversar com meu irmão, Pedrinho, sobre a vida dele. E não sei se ele me entendeu. É difícil a gente, depois de ver, mudar de opinião. Mas, o que me preocupa é a militância política dele, ou a minha também. Afinal, a gente sempre quer ser alguém, quer realizar alguma coisa, quer fazer algo. Agora, a questão maior é se vale a pena. Uma vez, indo ao gabinete do governador Roberto Requião, o índio era o chefe de gabinete dele. Requião era governador pela primeira vez. E ele dava risada. Diga, o Requião, o índio era apelido. Ele dizia, cascares, política é coisa para pobre, esperto e rico, bobo. Porque é coisa de doido. Então, a gente vendo o que acontece, a opinião que o povo faz dos políticos, a radicalização, tudo isso, faz com que a gente reflita muito, pense sobre quais os conselhos, como falar, o que dizer. No Brasil, hoje, nós vivemos uma fase de catarse, de opção, de castigo até, em cima, principalmente, de políticos e empresários, que se excederam e cometeram o crime ao estimular a corrupção, que é endêmica no Brasil e gravíssima. Se nosso povo vive como vive, é porque elegeu mal, escolheu mal, ou teve o azar de sempre ser comandado por pessoas poderosas e sem escrúpulos ou sem sentimentos melhores em relação à humanidade. O Brasil não é exceção, isso aconteceu no mundo inteiro, só que em muitos lugares do mundo experiências traumáticas fizeram com que o comportamento político melhorasse, postura ética e tudo mais. Só que a gente vê agora, no mundo, a eleição americana, a campanha eleitoral em outros países, é algo assustador. O revelador, acima de tudo. Qual é a natureza humana? O que nós podemos esperar de nós mesmos, de nossos irmãos, de nossos filhos, amigos, inimigos, de todos, enfim, conhecidos ou não, próximos ou distantes, de forma, isso que a gente chama de humanidade. não tem que ter esperança, lógico. Nós viemos das cavernas e já estamos por aqui. A esperança sempre é o futuro, é a qualidade das novas gerações. O desafio é sobreviver até chegar lá. E aí o